Sim, nós estamos aqui, você que está acompanhando o Pai Passa na Frente, acompanha esse momento lá com o Pai Alexandre, o Pai Passa na Frente é só um instrumento para dizer para você, pode confiar que o Pai está cuidando da sua vida. E prova disso também, nós conversamos sempre com o Romelos, vou conversar agora com a Dona Aparecida Maria, devota que veio lá da cidade de São Sebastião do Anta. É isso, Dona Aparecida? É isso. Seja bem-vinda. Obrigada. Um abraço, que alegria ter a senhora por aqui. Vamos sentar aqui para a gente conversar. É a primeira vez a senhora aqui no santuário? É a primeira vez. Primeira vez. E o que que conduziu a senhora a tomar essa decisão? Eu vou lá para a Romaria, eu quero viver essa Romaria. O meu propósito foi assim, eu tenho meu filho mais velho, sou um ano de cinco filhos, quatro rapazes, uma moça. E o meu filho mais velho, um menino maravilhoso, muito amoroso, mas depois de um ano, ele começou a beber. Começou a beber, eu não tinha festa, eu não tinha final de semana. Quando chegando os dias de festa, assim, o aniversário, uma festa, eu já ficava triste, eu começava a ficar depressiva. E foi aí que eu conheci esse programa do Divino Pai Eterno, que é uma bênção na vida de cada um de nós, né? E eu comecei a pedir o Divino Pai Eterno, que se o meu filho fosse curado, que ele tirasse aquele vício dele, que eu era de vir aqui, um dia eu era de ter a condição de vir. Para agradecer. Para agradecer a ele, né? O milagre que eu recebi. Hoje o meu filho não bebe mais. Louvado seja Deus. Ele, assim, ele toma lá uma vez por acaso uma cervejinha, mas nada que perturba, nem ele, nem ninguém. Qual que é o nome dele? Luciano de Souza Cabral, é o meu filho mais velho. E hoje a senhora está aqui para agradecer. Eu estou aqui hoje para agradecer com muita alegria, com muita felicidade, com o meu coração hoje, cheio de paz, de ver o meu filho liberto, porque ele não, quando ele ficava bêbado, ele não conhecia ninguém, ele ficava transtornado, não parecia ser ele, e a gente só tinha tristeza. E a senhora está aqui sendo uma prova de que Deus cuida das famílias, basta a gente confiar. Com certeza, demais. Eu só tenho a agradecer ao nosso Divino Pai Eterno, por essa grande bênção, por essa maravilha alcançada nas nossas vidas. E nós agradecemos muito a presença da senhora aqui. Obrigada. Os mineiros são muito presentes aqui no santuário, que essa seja talvez a segunda, a primeira, não seja a primeira vez que a senhora está fazendo essa experiência bonita, que seja a primeira de muitas experiências e muitas graças. E a primeira vez que a senhora esteja aqui, que também seja a primeira de muitas vezes que a senhora vai voltar aqui no santuário e conversar com a gente e falar do quanto o Pai Eterno é maravilhoso. Tá bom? Que Deus abençoe. E todo mundo que vem aqui no Pai Passar na Frente, leva um presente para casa. E eu agradeço demais, vou levantar aqui, a senhora pode levantar. Agradeço a loja Pai Eterno, que nos concede esse aqui para presentear os nossos queridos filhos do Pai Eterno, que vêm aqui para falar desse amor, dessa bondade de Deus. Ó, muito obrigada. Que a cada dia o Pai Eterno conceda a senhora muita saúde, tá? Amém. E aproveita a Romaria, tá bom? Tá bom. Aproveita essa Romaria, reze, reze por nós, que nós estaremos sempre aqui rezando por vocês. Tá bom, meu Deus. Tá? Acompanhe lá em São Sebastião do Anta a nossa programação e seja sempre assim, ó, cultivando essa fé no coração. Amém. Tá bom? Deus abençoe. Amém. Nós vamos para o intervalo aqui, ó. Juntinho, pode ficar aqui comigo. Juntinho, pode ficar aqui comigo.